A Toyota apresentou hoje a nova geração do Corolla. É a 12ª desde 1966 e a 5ª produzida no Brasil. O carro está infinitamente mais bonito por dentro. Tem um câmbio automático mais eficiente. É o primeiro híbrido brasileiro e o primeiro híbrido flex no mundo. Confere aí como ficou a nova geração do Corolla brasileiro. A 12ª geração do Corolla foi apresentada mundialmente em março de 2018 na carroceria Hatch e em outubro do mesmo ano na carroceria Perua. O sedã apareceu mais tarde em razão de sua importância mundial e também de suas variações. São pelo menos três estilos bem diferentes pensado para atender a exigências de mercados distintos, como o europeu e o norte-americano. Para o Brasil, a Toyota escolheu o estilo mais elegante. Na dianteira se destacam o capô envolvente e a imensa grade inferior com linhas horizontais. Os discretos faróis exibem refletor único, com DRL de LED. A lateral é bem orgânica, com volumes suavemente definidos e traços simples. O retrovisor plantado abaixo da janela é uma novidade no Corolla ocidental. A traseira repete a simplicidade do restante e tem como destaque o friso, que começa sobre a placa e termina sob as lanternas. No interior, a revolução foi notável. O painel de linha simples e aparentemente suspenso concentra a maior parte das informações visuais em torno da tela central. O console entre os bancos é independente do painel e começa com um pequeno porta-objetos. Passa pela inédita alavanca de câmbio com coifa de couro, pela alavanca do freio de estacionamento e termina no descansa-braço central. O posto do motorista está mais esportivo, tanto pelos belíssimos assentos quanto pelo belo volante. O novo Corolla aumentou apenas um centímetro no comprimento e manteve os 470 litros de porta-malas e 2,70 metros de entre-eixos. O Corolla 2020 adotou a arquitetura GAC, já conhecida no Brasil pelo Prius. No dia a dia, sua superioridade será notada pela suspensão traseira. As três gerações anteriores do Corolla utilizaram o eixo de torção, esquema que funciona bem em maior parte das condições de uso e tem custos de produção e manutenção reduzidos. Nesta geração, foi adotado o sistema de braços sobrepostos, que na buraqueira proporciona independência entre as rodas e nas curvas uma desejável variação de cambagem. Seu maior benefício, no entanto, é proporcionado pelo subchassi, que filtra vibrações e ruídos. Mesmo o Corolla já sendo um dos carros mais seguros do Brasil, é possível esperar melhorias graças à maior rigidez da nova estrutura. Embaixo do capô das versões GLI, XEI e Altis está o novíssimo 2.0 Flex M20A da família Dynamic Force. É um dos motores mais eficientes do mundo. Tem sistemas de injeção direta e indireta, corrente de comando e dispensa a complexidade do turbo para render 169 cv com gasolina e 177 cv com etanol. O torque é o mesmo para qualquer um dos combustíveis. Contribui para reduzir o consumo o câmbio automático completamente novo e mais eficiente. Trata-se do Direct Shift CVT, que simula 10 marchas e tem um conjunto de engrenagens que funcionam como uma marcha de arrancada. O motor 1.8 Flex do GLI 2015 foi reformulado e agora está na inédita versão híbrida. Rende 98 cv com gasolina e, quando combinado a dois motores elétricos, entrega 122 cv e faz mais de 16 km com litro na cidade pelo padrão Inmetro. As baterias de níquel e hidreto metálico ficam sob o banco traseiro. O Corolla híbrido pode rodar apenas com os motores elétricos, apenas com o motor Flex ou com todos em conjunto. As baterias são recarregadas tanto pelo motor Flex quanto pela energia cinética, obtida em frenagens e reduções de velocidade. O Corolla 2020 agora conta com 5 anos de garantia para o carro todo e 8 anos para o sistema híbrido. Outra novidade importante é o Toyota Safety Sense, um conjunto de sistemas eletrônicos que atuam no sentido de evitar acidentes. O controle de velocidade adaptativa é uma evolução do controle de velocidade já conhecido no Corolla. Ele tem a capacidade de reduzir ou aumentar o ritmo da viagem de acordo com o veículo à frente, sendo capaz de acionar os freios. O sistema anticolisão utiliza câmera e radar para identificar obstáculos à frente, como um veículo parado. É capaz de acionar os freios e parar completamente o veículo. O alerta de saída involuntária de faixa avisa o motorista caso o veículo invada outra faixa de rolamento sem que o pisca tenha sido acionado. É bastante útil quando o motorista está sonolento. A Toyota não divulgou imagens da versão GLI e nem dados sobre o consumo. Mais informações sobre o Corolla 2020 serão publicadas em breve, então fica ligado no canal. E aí E aí E aí